Fala pessoal com o Tiersoft, aqui é o Ricardo Reis, Elite Airsoft Vim trazer um review aqui, um vídeo comparativa Das joelheiras que estão no mercado Começando aqui com a Armors A parte de costura aqui Tá bem feita até Aqui, traz aqui Esponja Meio macia, vem com esses velcros aqui Três velcros Colocar na calça aqui Não escorregar e tal O material é bem duro Ele não flexiona mais que isso Então, você vai colocar Ela vai ficar assim, nessa curvatura Talvez atrapalhe um pouco na mobilidade Pode ir pra segunda aqui É uma TMC Na réplica, na chinesa Bem parecida com a Klai Aqui ó, tanto o molde dela aqui Muito parecido Então A parte de dentro aqui Costura bem feita até Então O material é bem molinho Bem flexível né Aqui é boa Tem isso aí Agora vamos partir pra uma Klai Precision aqui Aqui vem com o manual Mostra como é que põe ela aqui né Coloca a parte de baixo aqui primeiro Essa aí em tela certinho na calça Põe a parte de cima aqui Essa aí em tela bem aqui na calça Depois por último você põe as laterais Depois por último você põe as laterais Aí fica O quadril de barra aqui A parte de trás não tem nada Aqui a joelheira Tal Tem com esses por aqui né Pra dar flexibilidade Já vem com velcro A TMC não tem Então aqui já são quatro Ela é um pouco mais dura que a da TMC Mas é uma Klai Precision Não tem o que falar Que os caras usam mesmo O bagulho é top De linha mesmo Em termos de preço Tô até agora Essa aqui saiu 80 dólares Por aí Essa aqui saiu em torno de 15, 20 Também 15, 20 Aqui já vem no uniforme padrão né Mas não sei se vende sem parada Mas é isso aí Se você for pagar 20 nessa aqui Não sei se você liga né Isso aqui vai ralar Vai estragar Então com o tempo Recomendo Pega se você não quer gastar muito dinheiro Pega uma TMC Flexível e tal A cópia é bem parecida com a da Klai Agora se você quer um bagulho top De linha mesmo Pega uma Klai Precision né Com certeza não vai te dar problema nenhum Muito boa E tal Aí fica De vocês aí a decisão final Só vim trazer um comparativo aqui Pra vocês Espero que vocês gostem hein Obrigado pra quem se inscreveu no canal agora Gostou deixa um like aí se puder Qualquer dúvida deixa no comentário que eu vou responder Isso aí pessoal Valeu Relatersoft Tchau 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 Tchau